E aí pessoal, beleza? Dando oportunidade aqui aos vídeos de Wario Land A gente vai fazer aqui a fase Anti-Lava-Lava Aqui eu tenho o objetivo de chegar no fim da fase antes de bater 1 minuto 35 coletar 36 mil moedas derrotar o inimigo dourado destruir todos os blocos bombas Vamos lá então Wario Wario E aí Yeah, let's go Ah-ha Power time Yip Ha E aí Tchau. 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 Droga, que passiva dele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu tenho uma janelinha aqui que não para de aparecer. Eu tenho uma janelinha aqui. 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 Tchau. Nossa, tem que pegar os dois no meu lugar. A CIDADE NO BRASIL Boa, que negócio difícil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que estou fazendo isso errado. Eu vou ter que pular depois que chegar na moeda dourada para dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu até sei porque que eu não consegui juntar 36, é porque na hora que eu derrotei o bicho dourado lá, eu não sacudi ele para poder pegar as moedas. Vamos lá de novo, tentar concluir essas duas missões que estão faltando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Não, não, não. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau! 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 Essa aqui que eu esqueci de fazer os danos. Tchau! Tchau! Acho que agora vai dar certo. Tchau! 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 Porcaria, não é uma bolsa de frear. Tchau! 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 Agora foi! Finalmente! Próximo vídeo então A gente vai para a fase secreta Que é a Sneak Peek Valeu por ter assistido e até a próxima!